Olá todo mundo, eu sou a Isa e esse é o nosso segundo episódio de Jane e o Mundo. Se você caiu de paraquedas, não sabe do que eu tô falando. Jane e o Mundo é a mais nova série do canal, que na verdade não é uma série nova, é apenas uma temporada nova da série que já existia de The Sims Mobile. Hoje eu tô aqui de cara limpa, faz tempo que eu não pareço de cara limpa, que eu acho importante, né? É preguiça, na verdade, gente, é preguiça. Mas hoje a gente tá aqui pra falar da Jane, pra falar do futuro da Jane e pra responder algumas perguntas que vocês fizeram, vocês ficaram um pouquinho perdidos no último vídeo, que foi no caso o piloto dessa nova temporada e como vocês gostaram. Ela vai continuar, nós vamos continuar daqui. Clássico, sem interrompida pelo The Sims Mobile abrindo no meu celular, né? Clássico, clássico. Eu tinha um plano B, caso vocês não curtissem essa temporada nova, mas ainda bem que vocês curtiram, então a gente vai continuar aqui, eu tô muito animada. Vamos ver os principais comentários aqui, vamos ver o que vocês querem que a Jane faça nesse episódio, pra gente dar continuidade pra série, pra vida dela. Um dos primeiros comentários foi, me passa seu código de amigo, por favor. Então eu vou passar aqui meu código novo de amigo, já que o último ficou naquela última conta, como vocês sabem, né? Eu acabei trocando de conta. Então o meu novo código de amizade, gente, é esse aqui, ó, VD6HCT3. Como sempre, eu não vou postar esse código em nenhum lugar, não vou responder ninguém com esse código. Se você tá vendo esse código agora, se você vai me adicionar agora, assim, ó, meu nomezinho tá aqui, cadê? Meu nome tá Isa, tá Isa, eu sou Isa. Então assim, se você tá vendo esse código, eu preciso me assistir, você me acompanha. Se eu for visitar inscritos, eu vou visitar quem viu esse vídeo e me adicionou por aqui, entendeu? Esses são meus critérios pra visitar. Próxima pergunta, enfim, foi. Morreu todo mundo, tipo o Thiago, os pais dela? Bom, assim, no começo do vídeo a gente já fala o que aconteceu com todo mundo, mas se isso foi uma pergunta retórica ou não, não sei. Mas sim, gente, na história que a gente viu da Jane, aconteceu essa catástrofe, e todo mundo morreu, só sobrou ela. Como você conseguiu o Dinheiro Infinito, você puxou o The Sims No Bio hackeado, uma pessoa ali respondeu, inclusive, obrigada. Mas sim, gente, muita gente veio falar comigo, depois eu passar quase 30 episódios reclamando do The Sims No Bio e da falta de Dinheiro Infinito, de como eu não consegui instalar o Dinheiro Infinito. Muitas pessoas entraram em contato comigo, e me mandaram várias formas de fazer o Dinheiro Infinito, de instalar. E depois de muitas tentativas, tanto minhas quanto a do Matheus, a gente finalmente conseguiu instalar. Inclusive, quero agradecer a todo mundo que veio no meu Insta, mandar como que fez. Eu acho que a que funcionou foi da... Foi a que a Esther me mandou. Então, Esther, se você tá vendo esse vídeo, muito obrigada. Foi o Matheus que fez tudo pra mim, então é isso. Foi eu conseguir aí o The Sims, o Dinheiro Infinito pra gente. Pô, fazer mais coisa nesses vídeos, né, cara? Porque os vídeos duravam 7, 5, 6 minutos. Não tinha nada pra fazer. Agora a gente vai durar 7, 8, 9, 10 minutos pra gente ter mais coisa pra fazer, porque agora a gente tem Dinheiro Infinito. Não vai mais ter aquela série de The Sims Mobile, o outro. Como falei no vídeo passado, essa é a segunda temporada. É a continuação daquela série. Só os personagens não são os mesmos, mas a Jane é a mesma. É a mesma Jane que tava lá naquela família. É a mesma Jane que é a neta da Celete. Então, gente, basicamente é a mesma série de The Sims Mobile. Só é uma segunda temporada. Aí algumas pessoas falaram que ela tinha que ter muitos amigos. O Otávio falou ali que ela tinha que ter problemas na sua vida amorosa. Achei isso muito engraçado. E muita gente gostou e desejou boa sorte para a Jane. Então vamos lá. Chega de ver aqui e responder a vocês. Então bora lá, né? Jane, Jane, Jane. A gente já subiu alguns níveis aqui. E vocês falaram que querem que ela tenha bastante amigos. Então vamos fazer muitas amizades aqui. Vamos ter muitos amigos. Vários amigos. Olha só. Mais uma pessoa amigável aqui. De um novo. A pedido do Otávio, a gente vai fazer problemas na vida amorosa dela. Então, vamos lá. Vamos chamar uma amigues aqui. Como faz? Ai, olha só. Tem como eu criar um novo sim também. Mas eu não sei se eu vou criar, gente. Ah, será que eu crio? Será que eu não crio? Ah, aqui, ó. Achei, achei. Vamos lá, então, falar com a nossa amiga. Cadê ela? Aqui? Oi, amiga. Acho que eu escolhi a amiga diferente, mas tudo bem. Eu não sei que tipo de problemas amorosos vocês querem que ela tenha. Eu não consigo entender. Eu não sei se dá para atrair nesse desses, porque você fica direto com a pessoa e daí você vai lá e casa com ela, né? Não tem mais muito mais o que fazer. Como faz problemas na vida amorosa desse não vai? Alguém sabe. E eu adorei que agora aqui em Cine Enrique a gente pode criar vários sims. Então, eu acho que eu não vou conseguir não cair na tentação de criar um sim o ovo. Mas vamos lá. Vamos primeiro fazer amizades aqui, né? Só acho que essa casa está muito vazia. Aí, aí. Subimos para amigas. Ela é muito bonita, essa menina. Mas eu acho que ela está bem mais para amiga da Jane, não para qualquer outra coisa. Vamos chamar a Lena, então. Lena. Lena! Oi, Lena. Vamos passar um tempo aqui. Gente, eu sou chonada na Lena. Demais. Ela é muito bonita. Eu, tipo, e vocês? Olha como essa mulher é linda. Eu quero um filho com ela, uma filha, qualquer coisa. Lena é muito bonita, gente. Olha, não sei o que vocês querem ou não, mas eu quero a Lena. Então, a gente vai fazer com que isso aconteça. Volta aqui. Lena, você veio conversar com a minha outra amiga. O que é isso? Entregou um cartão de amor para outra amiga. Lena, volta aqui, mas eu estou apaixonada por você. Aí, ó. Já subimos de... Ah, meu Deus. Dá para desbloquear no casamento agora. Vai rolar um casamento logo, logo. Eu estou falando para vocês. O que é isso? Acho que a gente já está tendo problemas amorosos e nem fiz nada. Conclui o evento para eu pôr em casa. Vou ver se ela quer casar comigo. Será que ela quer casar comigo? Como faz? Fazer avanço amoroso. Acho que tem que subir, né? Vamos ver se tem como eu propor para ela agora. Pedir em casamento. Cheio no nível de relacionamento 4. Entendi. Então, a gente tem que subir um pouquinho mais. Tá, tudo bem. A gente tem dinheiro pedido. A gente pode subir rápido. Mas antes, eu quero ir lá para a cidade e mudar a minha roupa. Sabe? Naquele negócio esquisito lá de mudar a roupa. Eu quero mudar um easy, easy, easy. Aqui, ó. Aqui. Eu quero colocar aquela roupa que faz coisa. Easy. Vamos lá. Nossa, ele tem uma voz grossa. Que engraçado. Sério? Que eu vim aqui comprar uma roupa e sair com um bracelete. Melhora a minha yoga? Ai, é masculino ainda. Não, eu quero outra. Me dá alguma coisa que eu posso usar, easy. Aê, é algo que eu posso usar. Manga longa e plumada dos vitoriosos. Tá? O que ele melhora que eu não entendi? Eu ganho coisas mais rápido? Não sei. Mas vamos lá. Vamos ficar com ela. Ah, sai penas dela. Ok. Nossa, que coisa linda. Cadê a minha... Ah, minha amiga veio aqui, ó. Amiga. Ai, eu quero te pedir em casamento, mas ainda não dá. Calma. Noite de vergonha na boate. Adorei. Vamos para a boate. E eu com esse negócio de pena voando. Pra que serve aquilo pra eu ganhar? Ok. Melhora pra eu ganhar? Nossa, sério. Tô muito perdida. Tá bom. Vai. Pronto. Vou se levantar. Tá, eu tenho que subir mais o relacionamento com ela. Chegou. Ela chegou. Passar o tempo longo. Ok. Será que agora a gente subiu? Acho que sim. Não, a gente subiu pro 4, com certeza. Ah, não tem que subir ainda, né? Ah, vamos lá. Beleza. Agora a gente subiu pro nível 4. Agora eu vou poder propor. Será que ela vai aceitar? Será que tem chance dela não aceitar? Nossa, a voz dela é muito esquisita. Eu não tinha ouvido. Pra eu pedir em casamento. Pedir em casamento. Vamos pedir. E agora? E agora? Subimos de nível. Ela virou nossa noiva. Ai. Ai, você tem um passatempo de cozinha. Tá bom. Vamos lá, então. Vamos aprender o passatempo de cozinha. Olha, que fofo isso. Que fofo. Eu amei essa casa nova. Essa é uma moção, na verdade. Eu amei todos os detalhes. Essas mesas, as cadeiras, as plantas, tudo. Então agora eu vou ficar muito mais atenta quando eu for visitar vocês novamente. Então volta lá no começo do vídeo. Pega meu código de amizade e me adiciona que em breve, assim, ó. Em breve. Muito em breve. Vai ter um Visitando Meus Inscritos. Temporada 2. Episódio 1. Visitando Meus Inscritos. Mentira, não é episódio 1. Vai ter uma segunda versão. Visitamos mansão. Mansões dos meus inscritos. Porque eu só quero visitar mansão. Só quero ter casa chique agora. Bom, gente. Enquanto a Bonita vai ficar aqui cozinhando. Se preparando pro casamento, né. A gente vai deixar ela aqui. E vocês vão responder aí nos comentários o que vocês estão achando dessa série. O que vocês acharam da escolha da namorada dela, da noiva, né. Ainda dá tempo de mudar. Então comenta aqui embaixo o que você achou. O que você tá achando da série. O que você achou desse episódio. Se você gostou, deixa seu like. Não esquece de se inscrever no canal também. E de me seguir no Instagram. A gente me siga no Instagram lá. Pra vocês ficarem vendo mais perto as minhas atualizações. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Obrigado.